Internet, Gabriel Sapien aqui. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa tela inicial totalmente personalizada, minimalista do seu iPhone. Não é difícil, pelo contrário, é bem fácil, você só precisa ser um pouquinho paciente. Vamos lá pro passo a passo. A primeira coisa que nós vamos fazer é ir aqui no aplicativo Shortcuts, ou Atalhos, em português, e criar um novo atalho pra cada um dos aplicativos que você vai querer na sua tela inicial. Por exemplo, vou clicar aqui no sinal de mais pra criar um novo atalho, e no tipo de ação eu vou selecionar aqui Open App, ou Abrir Aplicativo, e já criou aqui um novo atalho que eu posso renomear. Vamos renomear aqui pra câmera, por exemplo. Esse aqui vai ser o nosso atalho pro nosso aplicativo de câmera. E bem aqui no inscrito Open App, você vai selecionar qual aplicativo você quer abrir com esse atalho. No caso desse aqui, nós vamos usar a câmera. Vamos clicar aqui em Done, e pronto. Agora nós já temos aqui um atalho que sempre que a gente clicar, vai abrir a câmera. E é isso, não tem mistério. Agora você vai repetir esse processo várias vezes pra todos os aplicativos que você quer ter na sua tela inicial. Na minha tela inicial aqui, por exemplo, eu só deixei mesmo os aplicativos que eu uso com mais frequência, e aqui é uma pasta com aplicativos mais utilitários do iPhone. Eu tenho dezenas, talvez mais de uma centena de aplicativos aqui no meu celular, e não tenho tempo nem paciência pra fazer isso pra todos os apps, mas pelo menos pros que eu uso no dia a dia, é legal ter aqui de uma forma mais bonita na tela inicial. E agora que você já tem atalho aqui pra todos os aplicativos que você quer deixar mais bonitos, a gente vai pro próximo passo. Eu acho que esse passo é mais fácil fazer no computador. Eu vou deixar aqui na descrição um link pra um pack de ícones pra iPhone, o mesmo pack que eu tô usando aqui no meu aparelho, que tem ícones pra a maioria dos aplicativos mais populares do mercado. Então, YouTube, Spotify, Apple Music, Facebook, Instagram, todos esses aplicativos que quase todo mundo tem no celular, tem lá. Então, eu achei bem bacana, achei bem completo, todo preto e branco, do jeito que eu quero. Mas eu vou tentar deixar links também pra algumas opções diferentes, pra quem gosta de cores, por exemplo. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo depois. Você vai baixar esse pack de ícones, pegar todos aqueles que você vai usar no seu celular e mandar, por exemplo, por airdrop pro seu iPhone, pra que eles todos estejam na sua galeria. E agora que nós temos aqui na nossa galeria todos os ícones pra usar nos nossos atalhos, nós vamos pro próximo passo, que é realmente montar a nossa tela inicial. Vamos voltar ali no aplicativo Shortcuts, ou Atalhos, e vamos começar aqui com o atalho pro aplicativo de telefone. Vou segurar aqui, vai aparecer a opção Share, ou Compartilhar, pra quem usa o iPhone em português. Vamos clicar aqui, e bem aqui embaixo tem essa opção Add to Home Screen, ou Adicionar a tela inicial. Vamos clicar aqui, e na próxima tela nós vamos escolher uma foto, selecionar aqui qual é o arquivo que a gente quer, tá bem aqui o ícone do telefone, confirmar, adicionar, e pronto. Agora eu tenho aqui o ícone do telefone na minha tela inicial. E aí, mais uma vez, é um processo repetitivo, você vai ter que repetir isso pra todos os aplicativos que você quiser usar na sua tela inicial, mas vai valer a pena. E se assim como eu, você tá fazendo isso aqui pra buscar uma tela inicial minimalista, monocromática, preta e branca, mais escura, tem um próximo passo aqui pra deixar ela ainda mais completa. Que é esse aplicativo aqui, o Hello Weather. Ele é bacana porque ele tem um widget todo preto e branco, que vai combinar muito com essa tela inicial aqui. E pra adicionar esse widget, a gente segura aqui na tela inicial, clica no sinal de mais aqui em cima, e vamos procurar aqui, Hello Weather, já apareceu aqui, e nós estamos apresentados com todas as opções de widget que ele tem. Tem esse widget mais grandão aqui, que é bem bacana, mas eu gosto aqui desse formato horizontal, com um resumo de como vai estar o tempo no meu dia. Vou clicar aqui pra adicionar. Temos agora aqui essa tela inicial totalmente monocromática, toda preta e branca, só um pouquinho de cor aqui no widget de tempo, mas isso não me incomoda tanto. E o meu principal objetivo com essa tela inicial, além de deixar ela, no meu gosto, muito mais bonita, foi evitar distrações. Com a tela assim, mais simples, mais clean, e usando os atalhos, vocês podem reparar que nenhum dos aplicativos aqui tem aquela bolinha vermelha mostrando notificações. Claro que você pode deixar os ícones assim, então, os badges de notificação dos seus aplicativos, mas deixar os ícones assim tão padronizados e simples e sem cor, pra mim, é muito mais bacana. Deixou o aparelho muito mais bonito. E se você souber mexer um pouquinho no Photoshop ou algum outro programa de design gráfico, você pode fazer os seus próprios ícones. O ícone aqui pro aplicativo do Onewheel, por exemplo, não tinha nesse pack. Então eu criei o meu próprio ícone usando um modelo que eu acho que a NASA criou pra visualizar um buraco negro, como seria um buraco negro, que coincidentemente parece muito o Onewheel, então eu usei essa imagem aqui como ícone pra esse aplicativo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida aí de personalização pro seu iPhone. Como eu falei, não é difícil, só dá um pouquinho de trabalho e eu acho que o resultado vale muito a pena. Então se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fotografia, tecnologia, não se esquece de se inscrever no canal, que aí você recebe meus vídeos assim que eu postar. E melhor ainda, se você ativar as notificações. Se você quiser apoiar mesmo o meu trabalho aqui na internet, tem link na descrição pras minhas lojas, pros meus produtos digitais, ou você pode se tornar um membro do canal, contribuindo com um valor simbólico, a partir de um euro apenas por mês, e pode cancelar quando quiser. E com isso você vai me ajudar muito no meu objetivo de me dedicar cada vez mais aqui ao YouTube, e continuar trazendo pra vocês cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdo gratuito, com cada vez mais qualidade e mais frequência. Beleza? Então por hoje eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo. Falou!